Vamos dar início à primeira série de 60 metros em infantis femininos. Primeira de 4 séries. Vamos então, caramelo a essas famas, prestas atletas, vamos lá pros atletas e... Primeira série a marcar no arranque de este meeting de atletismo de Porto, primeira série de 60 metros em infantis femininos, no total de 4 séries que temos para os de 70 metros. Prepara-se, segunda série, para a linha. Atletas de 60 metros em infantis femininos. Perdi de nada, caramelo a sua apoia a estas atletas, vamos lá pros atletas, vamos lá pros atletas, está quase... Diga! Um pulso! Segunda série concluída, estamos para os blocos, as atletas da primeira série dos 60 metros. Um pulso! 60 metros em infantis femininos, vamos preparar então a partida da terceira série. Vai ser na altura já lá, Abel. Obrigado. Não vou atualizar no dia, se está a doer. Sim. Exato, terceira série, já neste momento, o enlendamento. Um grande aplauso para os atletas da Ana, em seguida, e... Termina neste momento, a terceira série. Vamos agora preparar aquela que é a capta e última série desses 60 metros em infantis femininos. Somos atrás da espera para preparar os blocos. Um grande aplauso para as atletas da Ana, em seguida, e... Um grande aplauso para as atletas da Ana. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.